Agora, no Amigos Esportes, vamos ver a resenha da 13ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos pela 14ª e última rodada na 1ª fase da Copa Paulista. Copa Paulista de Futebol Masculino A 14ª e última rodada do Grupo 2 acontecerá no sábado, 22 de setembro, às 3 horas da tarde, com três partidas. Em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, o já classificado Red Bull Brasil receberá o Desportivo Brasil, que dependerá apenas de si para se classificar. Já em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa, com a liderança já garantida, a Ferroviária enfrentará a Inter de Limeira, que ainda tem chances matemáticas de classificação, precisará vencer a líder e torcer pelas vitórias dos seus vizinhos Red Bull Brasil e 15 de Piracicaba. E em Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, para confirmar a vice-liderança do Grupo 2, o 15 de Piracicaba receberá o vizinho Rio Claro, que precisará da vitória para se classificar. Copa Paulista de Futebol Masculino A classificação geral do Grupo 2 já estão classificados a líder Ferroviária, 22 pontos, segundo o 15 de Piracicaba, com 17, e terceiro Red Bull Brasil, com 16. O quarto lugar que vale classificação à próxima fase, por enquanto, está com o Noroeste, que não jogará mais na última rodada, com 13 pontos. E disputando aí essa vaga, estão o quinto Desportivo Brasil e Rio Claro, com 11 pontos, e em sétimo lugar, a Inter de Limeira, com 10. Copa Paulista de Futebol Masculino Enquanto o torcedor do Toro Louco está rindo à toa, o Leonino chora. Duelo regional pela classificação é assim mesmo. Ontem à noite, em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, no Limeirão, o Red Bull Brasil se classificou à próxima fase da Copa Paulista, com vitória fora de casa contra a Inter de Limeira, em contra-ataque mortal de Léo Castro, aos 34 minutos da etapa final. Chora, torcedor do Galo Azul! Já ontem à tarde, em Rio Claro, no estádio Doutor Augusto Schmidt Filho, no Chimitão, a Ferroviária segurou a liderança do Grupo 2 e venceu fora de casa por 2x0 o Rio Claro, que se complicou para a classificação. Os gols da Ferrinha foram marcados por Tom, aos 20, e Caio Mancha, aos 37 minutos da segunda etapa. E também ontem à tarde, em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco, o Noroeste vai secar os adversários direto pela classificação na última rodada, após a vitória surpreendente fora de casa contra o Desportivo Brasil, em chute cruzado do artilheiro Gindre, aos 38 minutos da etapa final. Copa Paulista de Futebol Masculino Copa Paulista de Futebol Masculino